O WebTV do Padrão Agnes, o canal ligado ao planeta, eu converso agora com o Thiago Santos de Oliveira, ele que é o comandante do grupamento tático da 1ª Brigada Verde Proteção ao Meio Ambiente do Padrão Agnes da Aventura Objetiva. Thiago, melhor dizendo, aventureiro Oliveira, é um prazer estar conosco. Carlos, gostaria que você descrevesse em poucas palavras o que significa o Padrão Agnes na sua vida. Bom, boa tarde. Para mim o Padrão Agnes aconteceu na melhor fase da minha vida possível. Foi exatamente quando eu precisava, o máximo do Padrão Agnes precisava, o máximo de conhecimentos básicos, técnicos e até mesmo para a minha vida toda. Não tenho muito a dizer sobre o que significa para mim o Padrão Agnes, porque como eu já disse, significa tudo. Eu acho que o Padrão Agnes chegou num momento muito certo. Bom, agradeço primeiramente a minha irmã, por ter intervido aí em algumas coisas que hoje não seria proporcional à minha vida, benéfico para mim, e acho que começa por aí. Hoje, quando você se... você já se deu conta, quando você olha o passado e verifica hoje você numa posição de destaque, comandando um dos, se não o melhor ou o maior, grupamento de operações táticas, você já parou para pensar a dimensão da sua responsabilidade? Eu acho que eu nunca pensei em algum dia estar num grupamento como esse, de um grau bem elevado de destaque, porque o Padrão Agnes hoje é um destaque na vida, não só particular, mas na área ambiental, e nunca pensei que eu poderia chegar ao ponto de comandar um grupamento, de comandar uma tropa, de comandar um pessoal que pudesse, que estava no mesmo patamar em que eu estava, e que hoje eu posso estar comandando, estar levando o conhecimento daquelas pessoas. Qual foi um dos melhores e um dos grandes momentos na sua história, na trajetória na Brigada Verde? Sem contar, obviamente, a vigésima turma de sobrevivência, que é notório, que você foi um dos grandes responsáveis pelo grande sucesso, que eu até chamei você de a bengala da sobrevivência. Sem contar a vigésima turma de sobrevivência, porque, sem dúvida, foi um dos grandes momentos. Uma das histórias que eu me recordo, e que foi de um certo grau de responsabilidade minha e do pessoal que estava comigo, não foi um momento, assim, bom, entre aspas, para aquelas famílias, mas foi um momento, assim, de vitória minha. Foi quando aconteceu no Vale da Revolta, que caiu em um pedaço do... A tragédia, né? Aquela tragédia lá no Vale da Revolta, em que atuamos naquele local, e que chegamos a tirar os dois últimos corpos. Qual é o sabor, qual é o sentimento, quando, exatamente às seis horas da manhã, você adentra uma área lagadiça, tendo a responsabilidade de comandar uma tropa, introduzir a tropa naquela região para poder cumprir uma missão? Eu acho que o sabor, a gente só pode dizer, assim, na hora. Porque, antes, a gente não tem, assim, uma certa convicção do que é, na verdade, estar ali naquele momento. Então, assim, quando estamos no local, estamos em treinamento, é um momento, assim, que a gente expressa todos os sentimentos, desde o momento ruim, enquanto os momentos bons, e é ali que a gente sabe que está aprendendo, sabe que está fazendo um benefício a si próprio, e a própria natureza, tendo um treinamento, tendo um contato realmente com a natureza. O grupamento tático, ele é um dos responsáveis por introduzir tropas em todas as situações. Teve um momento muito conturbado, muito importante na história do Padrão Águias, foi o ato da Operação Centésima. O que você tem a nos dizer, um pequeno relato da Operação Centésima, Montanha do Avalanche, que você, conjuntamente a outros, foi condecorado e terminou a sua estrela, estrela preta de sobrevivência, de operação noturna, melhor dizendo. A Operação Centésima, para mim, foi assim, a operação, como eu dizia, porque foi uma das operações a qual, para mim, foi a mais marcante, no sentido a qual, aprendi mais, tive mais conhecimento, porque foi a Operação Centésima, a qual eu tive, vamos dizer assim... Uma experiência à parte. Isso, uma experiência à parte. O que você sente hoje, ao ver jovens da sua idade, fora do contexto da sociedade, jovens que perderam a referência e que poderiam estar presente e atuante no Padrão Águia, há um sentimento de impotência, há um sentimento de revolta, o que que paira sobre a sua cabeça em relação a isso? É particularmente, Fê, há sim um sentimento de... não vou dizer de revolta, porque não é, porque eu cheguei também nesse grau de estar de noitada, essas coisas assim. Acredito que pode ser o fato de... daquelas pessoas em si, os adolescentes em si, não estar integrado à sociedade, e sim a outro tipo de sociedade, que é um tipo de sociedade que só quer ver o mal da pessoa. Drogas, bebidas... E eu acho que, particularmente, a gente tem que trabalhar ao máximo para poder estar trazendo esses jovens para a nossa sociedade. Se você tivesse que hoje mobilizar essa comunidade, essa, como você colocou, outro tipo de sociedade, talvez a sociedade dos sem referência, ou a sociedade daquelas pessoas que se auto excluem da própria sociedade normal, você tivesse que hoje congregar essas pessoas a ingressarem nos propósitos do Padrão Águias, qual seria a mensagem sua? A minha mensagem a essas pessoas, eu acho que seria... vamos dizer assim... não sei, de repente, uma mensagem de mobilização... de incentivo à natureza, primeiramente. valorização da vida... valorização da vida a si próprio, né? Porque eles estão ali num momento em que não estão se valorizando pessoalmente. Tiago Santos de Oliveira é um dos exemplos de jovem da nossa sociedade que lutou e venceu e hoje assume uma posição de destaque. eu convoco e congrego a todos os jovens que estiverem nos vendo e nos ouvindo para que nos integrem a essa grande família de propósitos e de ideais de atitude, de responsabilidade com o planeta. Web TV do Padrão Águias, o canal ligado ao planeta. Águia e sempre Águias, presentes e atuantes. quebra, é a primeira parte e a primeira parte da Insumidade por isso pra glória a mais 10 a 23 à 23 da Cash e 1940 e volta a a